Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo. E você que está acompanhando a gente no canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sabará, Nova Lima, todo mundo reunido aqui para acompanhar o nosso canal Viver Brasil, economia e agora, hoje, falando sobre o PIB, o primeiro trimestre, a gente fazendo uma análise aqui, estamos recebendo a Cláudia Dionísio, que é gerente de contas nacionais trimestrais do IBGE. Cláudia, quando a gente pega os dados que vocês levantaram nessa pesquisa do primeiro trimestre, uma curiosidade, primeiro, antes da gente entrar nesse delinear aqui dos pontos, imagino que uma pesquisa dessa e você, como gerente desse processo trimestral, você consegue fazer, você já faz o janeiro, fevereiro e março, e já está um desenvolvimento enorme aí de abril, maio e junho, ou seja, vocês já começam a consolidar números, mas não dá para ter uma prévia nenhuma, só na hora que sai mesmo. É, isso mesmo. A gente trabalha com dados conjunturais, a maior parte deles, inclusive, são divulgados pelo próprio IBGE. Então, por exemplo, a nossa indústria, quando a gente for compilar o dado do segundo trimestre, a gente vai precisar dos indicadores da produção industrial mensal divulgada pelo IBGE mês a mês. Então, assim, no início desse mês, foram divulgados os dados de abril da indústria. Então, a gente só tem hoje praticamente um mês apenas do segundo trimestre com dado público divulgado. Então, a gente agora vai aguardar os dados no início de julho, que vai ser referente ao mês de maio, e no início de agosto, a pesquisa industrial mensal vai divulgar os dados de junho. Aí, sim, no início de agosto, a gente já vai ter os dados da indústria dos três meses. Porque, apesar da gente agora estar em junho, eles ainda estão compilando os dados de maio. Então, a gente praticamente hoje só teria abril ainda. Então, estaria um pouquinho longe para ter o trimestre. E assim também os serviços. A gente usa também a pesquisa mensal de serviços do IBGE, entre outras frontes. Mas as pesquisas conjunturais do IBGE acabam alimentando as nossas próprias contas, para fazer o cálculo do PIB trimestral. A gente usa também os dados do IPCA, que é da inflação, entre outras. A lavoura também a gente usa o levantamento sistemático da produção agrícola, que é uma outra pesquisa do IBGE. Então, são dados que ainda vão estar sendo divulgados. E aí, no início, a ideia é sempre, a cada 60 dias após o término do trimestre, a gente está divulgando o número. Então, como vai acabar agora 30 de junho, mais ou menos dois meses depois, seria julho, agosto, inicio de setembro, um, setembro, dois, é como se fosse mais ou menos a data que estaria saindo o dado do segundo trimestre. Que é o tempo hábil que a gente tem para compilar. Além de terem sido divulgadas as pesquisas, se a gente depois tem um tempo para poder juntar todas elas e compilar e juntar tudo para ter o dado final da economia como um todo. A gente tem que juntar a agro, a indústria e os serviços. Para aí, a gente tem a economia total. Muito interessante isso. É interessante a gente perceber como é feito, até para a gente ter uma noção de que eu não consigo antecipar, de alguma forma, alguns dados. Mas eu queria também, historicamente, te perguntar uma coisa, Cláudia. De todas as análises trimestrais do PIB, o primeiro trimestre é, historicamente, o mais fraco? Porque a gente vende imposto demais, o consumo é muito complexo ali nos três primeiros meses. Segundo informações, inclusive, de todos os analistas da economia, a gente trabalha cinco meses para pagar impostos. Então, imagino que o consumo seja atrelado, atravessado nos três primeiros meses. Ou não? Historicamente, não é tão tragédia assim. A gente já teve, na crise de 2015, 2016, períodos mais negativos. Então, é melhor a gente olhar a série mais olhando o patamar. A nossa série trimestral, ela começa no ano de 1996, primeiro trimestre de 1996, até hoje, né? A gente vai olhando, no caso, assim, a cada trimestre que vai crescendo, vai caindo, assim, imagina uma linha, como eu falei na etapa anterior, imagina uma linha subindo o morro e depois descendo quando vai caindo, né? O ponto mais alto da nossa série, que foi o mais alto de todos, quando tiver, assim, desde 96, foi no primeiro trimestre de 2014. Foi o ponto mais alto da nossa série. E aí, o que acontece? Depois veio a crise de 2015, 2016, aquela crise internacional, né? Que teve. E aí, o vale, o morro começou a cair. A gente começou a ter várias taxas negativas, né? Com a economia em queda. Aí, depois, em 2017, 2018, a gente começou a se recuperar. Foi começando a ter taxas positivas novamente. Aí, quando chegou no final de 2019, foi o último trimestre antes da pandemia, foi como se tivesse assim, hoje a gente estaria 1,6% acima desse ponto. Aí, a pandemia caiu de novo. Então, se eu for comparar hoje com o ponto mais alto da nossa série, que foi no primeiro trimestre de 2014, a gente hoje está 1,6% abaixo do pico. Então, significa assim, a gente já teve... O nosso pico maior seria 1,6% acima, né? Então, a gente está acima da pré-pandemia, mas a gente não atingiu ainda o pico maior que a gente já teve, que foi no ano de 2014. Ô, Cláudia, agora a gente... Agora, é engraçado, né? Que quando a gente analisava um PIB, não um trimestral, o anual que a gente analisava, e a gente via lá 1%, a gente falava, ah, o PIBinho, né? Ah, o PIBinho e tal. Agora, a gente meio que está comemorando esse PIB de 1% se ele fechar anualmente. Ou seja, talvez seja um momento econômico que faça a gente comemorar. Mas eu lembro de falar o PIBinho, 1% e tudo mais, e, na verdade, hoje a gente está comemorando e eu te emendo isso para dizer, esse 1% do PIB do primeiro trimestre, a gente pode considerar como um ponto positivo? É, foi um ponto positivo no sentido que foi depois de 2020, com todos os trimestres praticamente caindo, né? E aí a gente já recuperou, foi uma perda grande, com certeza, vários setores se desequilibraram na economia. Essa pandemia, o que ela trouxe? Alguns setores foram até favorecidos. Então, foi isso que trouxe um pouco de não ter sido pior, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem setores mais presenciais nos serviços, ligados a presenciais, esses ficaram em queda total, caíram muito. Mas a gente também tem setores, como, por exemplo, serviços de informação ligados à informática, ligados a provedores de internet, ligados a telecomunicações, esses setores foram muito favorecidos. Por quê? Porque trabalhos remotos, as empresas, trabalhando à distância, o que acontece? Foi muito importante desenvolver essa parte. Então, empresas ligadas a software, a internet, essas tiveram crescimento em todos os trimestres da pandemia. Então, enquanto hoje o PIB, eles encontram 1,6% acima do período pré-pandemia, se eu olhar para essa atividade ligada à informação, tecnologia, informação, ela está 12% acima do patamar pré-pandemia. Porque ela cresceu todos os trimestres, foi uma atividade super favorecida. Já diferente da indústria. A indústria fechou, não tinha como vender o produto, tinha problema de gargalos, não tinha o insumo para produzir, porque a gente também não conseguia importar, estava uma desestruturação geral, internacional até. Não foi só o país, o Brasil, foi o mundo inteiro. Então, enquanto a indústria sofreu mais, a parte dos serviços não presenciais, porque tem os serviços presenciais, como eu falei, serviços prestados às famílias, cabeleireiro, restaurante, isso tudo ficou muito negativo também, porque tudo fechou. Mas já essas outras, ligadas à parte de tecnologia, até mesmo alguma parte de serviços financeiros, eles foram favorecidos na época da pandemia, por serem serviços não presenciais. Então, isso favoreceu. E aí, se você quer começar um pouquinho olhando para o lado da oferta, não sei se você quer olhar atividade por atividade, mas assim, fazendo um resumo geral, a gente teve a agropecuária, nesse primeiro trimestre, que ficou no campo negativo. Menos 0,9%. E aí, o que ocorreu nesse primeiro trimestre? A agropecuária, nesse primeiro trimestre, a gente teve estiagens lá no sul do país. Então, lá no sul, a gente teve culturas que têm safra relevante nesse primeiro trimestre, como, por exemplo, a soja mesmo, que ela tem um peso bem considerável na lavoura, nesse primeiro trimestre, 60% é colhido no primeiro trimestre, e ela está com uma expectativa de queda no ano. Porque a estiagem lá, teve uma seca lá no Rio Grande do Sul, não sei se vocês lembram, na época, em janeiro, o pessoal teve 40 graus, então, isso prejudicou muito a colheita nessa parte. A chuva também, né? A chuva também. A chuva em outras regiões e a seca, então, problemas climáticos. A gente também teve o arroz, que também tinha safra nesse primeiro trimestre, que também foi muito prejudicado pela seca lá no sul, o fumo, a mandioca, então, todos esses foram prejudicados. A pecuária, ela até ficou no campo positivo, por conta dos bovinos, mas a lavoura pesou muito mais, e ela caiu. Então, no final, o resultado da agro, que a gente divulga junto, lavoura e pecuária, é o agropecuária. Então, como um todo, ela ficou em queda nesse primeiro trimestre. Mas ela pesa em torno de 6% da economia. Então, apesar de ela estar em queda, ela, com certeza, contribuiu de forma negativa, mas ela não foi tão relevante assim, a ponto de virar o sinal total da economia como um todo. Ela, mesmo assim, ainda cresceu. O PIB cresceu no trimestre, apesar do desempenho negativo da agro. A indústria, ela também ficou... Sim. E já ia falar para você, a indústria, ela não teve queda, mas ela teve um crescimento mínimo, né? Mínimo, isso. Porque o que acontece? Nessa comparação contra o trimestre imediatamente anterior, que é a que você deve estar falando, a gente teve algumas atividades industriais que cresceram e outras que caíram. Então, uma coisa compensou a outra, né? Então, o que acontece? A gente tem a construção, como eu falei, que favoreceu lá os investimentos, ficaram no campo positivo, né? Mas a gente tem também, ainda, a indústria da transformação, que tem um peso muito relevante dentro da indústria total. Ela pesa em torno de 50% e ela ainda está com muitos problemas na cadeia produtiva, né? Até mesmo por falta de insumos. E aí, não só problemas de demanda aqui também, uma economia mais devagar, retomando aos poucos, mas também, como eu citei lá na parte da demanda, a parte internacional, né? A guerra nesse primeiro trimestre e os fechamentos lá dos portos na China também influenciaram negativamente, né? Uma vez que a gente usa muitos insumos importados, né? A parte de farmoquímicos, plástico, borracha, tudo ficou no campo negativo. Então, isso acabou atrapalhando um pouco a cadeia, né? E na parte da extrativa mineral, a gente teve até um petróleo e gás crescendo, mas o minério de ferro, ele caiu. E aí, foram por conta das chuvas em Minas, né? Aí já foi, choveu demais. Então, foi pouca chuva de um lado e muita chuva de outro. Então, no caso em Minas, que é muito concentrada a parte de extração de minério, essas chuvas que tiveram nesse primeiro trimestre atrapalhou a produção e aí, com isso, minério de ferro, extração de minério de ferro, né? Conforme a pesquisa industrial mensal, ela teve uma queda relevante. Isso acabou puxando a extrativa mineral para baixo. Cláudia... E a outra... Pode falar. Cláudia, a gente está no finalzinho do programa, Jorge. A gente conseguiu dar uma delineada legal aqui em alguns pontos e tal. Acho que a gente conseguiu trazer a questão da indústria, da agropecuária, né? Dos prognósticos aí. A gente consegue fazer daqui a pouquinho também ao longo dos próximos programas. A gente vai analisando. Sei que não é... O papel do IBGE é fazer um prognóstico do que virá, né? Mas aqui a gente vai fazendo isso e o que a gente tem percebido é que está cada vez mais difícil fazer previsões. Então, todos os economistas que a gente ouve aqui, se é que tem alguém que tem uma bola de cristal que não veio aqui ainda. Mas todos ainda estão muito quietos, acompanhando, porque realmente a situação é complexa. Cláudia, eu te agradeço demais a presença aqui hoje com a gente e já mantenho um convite aqui para a gente fazer o do segundo trimestre, quando ele estiver pronto, para a gente poder analisar. Obrigado, viu? Tá bom, nada. Até setembro. Em setembro, então, gente, tem aí a pesquisa do segundo trimestre. Então, a gente analisou o primeiro trimestre, dá uma noção do que a gente está caminhando em termos de economia nesse ano de 2022. O nosso economia agora vai ficando por aqui. A gente volta numa próxima edição. Valeu! Tchau! 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 Tchau!